O carro do futuro para mim é... Difícil falar isso, né? O Fiat Mio é uma novidade mundial. O projeto é uma plataforma colaborativa onde as pessoas entram e vão expressar suas opiniões, seus pontos de vista, suas ideias. O desafio que a gente tem agora é materializar essas ideias, essas tendências, essas tecnologias num carro conceito. Esse carro vai se tornar realidade e apresentado no Salão do Automóvel que vai acontecer em São Paulo, em outubro. Nós, com a ajuda dos internautas, escolhemos a linha Precision. Tendo o desenho 2D escolhido, nós passamos a uma modelagem 3D, que é feito um arquivo digital que depois é frezado. Esse material sofre alguns ajustes manuais. Então, ele é feito em clay, que é uma argila que tem uma certa maleabilidade quando fria. Então, nós usamos isso para ajustar aqueles pontos mais delicados que nós não conseguimos ver no virtual. Nós estamos pegando aquelas ideias mais legais, as ideias que a gente gostou mais, e tentando juntar e materializar num único produto. O processo, a partir de agora, é mais a parte de aperfeiçoamento de uma proposta do que de geração de alternativa. Ver aquilo materializado é muito bom, é muito interessante. E a surpresa de ver que ficou muito próximo do que você imaginou. Hoje foi a nossa primeira avaliação do modelo de interno. Então, junto com o Peter e com o Naka, te apontou alguns pontos que necessitam de mudança e alteração. Apesar de a gente ter concebido o carro inicialmente para duas pessoas, dois adultos, a gente percebeu que é viável a gente admitir que teremos dois adultos e uma criança. Então, uma família pequena comporta nesse carro. O legal é que aquilo que a gente falou, você quer ficar assim, você passa, você fica assim, você passa, você passa. Você passa. No virtual, a gente tem muita segurança fazendo com um manequim virtual também. Porém, aquela sensibilidade do 3D, de tocar do físico, é só realmente no modelo. Então, ali a gente senta, vê o alcance, põe a mão, analisa, olha de um lado, olha de outro e acaba tendo uma noção precisa daquilo que precisa ser modificado. Eu acho que pode encher um pouco. Tem espaço para a porta? Tem. O trabalho colaborativo é bem diferente do que a gente está acostumado hoje. Hoje ele é uma inversão, na verdade, do que a gente estava fazendo. Não é que eu pergunte se você gosta desse, desse ou desse, dessa situação. A gente está perguntando o que você acha disso, né? E aí a gente tem. Então, não é uma prova de múltipla escolha, é uma prova de questões abertas. Eu diria que uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje dessa consulta ao público é quebrar alguns paradigmas. Por exemplo, o volante. Nós imaginávamos que as pessoas não iriam querer um volante, mas nós estamos vendo que o volante é muito importante, porque transmite aquela segurança, ainda é aquela coisa que nós aprendemos a dirigir dessa forma. Mas será que isso é o futuro? No caso do desenvolvimento colaborativo, a maior diferença é que não é o designer que está propondo o design, é o designer que está desenhando as propostas de outros, né? Então, isso é uma inversão muito grande. Hoje era o início das grandes modificações, né? Ou seja, agora que a gente vai pegar e modificar para chegar no produto final, né? Quanto mais opiniões a gente tiver, mais certeza de estar agradando mais pessoas. Essa é a lógica da nossa forma de escolha. E é o que é o Fiat Mio. O próximo passo agora é a digitalização. O pessoal já veio aqui hoje, colocou os pontinhos, mandar a matemática, hoje ainda, para o centro estilo, para começarmos a fazer engenharia reversa, matematizar tudo para fazer os moldes e tirarmos as peças. Colore trim é a parte de finalização de um modelo, de um carro, em que a gente trata a superfície, seja com cor, com textura, com tipo de acabamento.